Oiê, tudo bem com vocês? Gente, eu vim gravar para vocês hoje a videoaula desse suplá. Olha, estou fazendo aqui uma encomenda de seis peças na cor laranja, tá? Aquele laranja bem forte, bem lindão. Olha, já tenho aqui quatro peças prontas, mas são, na verdade, seis peças a encomenda, tá? O quinto, a quinta peça eu resolvi estar fazendo aqui com vocês, porque quando eu postei o primeiro vídeo mostrando esse modelinho, teve muita gente que pediu a videoaula dele, tá? Daí, como agora surgiu a oportunidade de estar fazendo essa encomenda, eu resolvi estar gravando para vocês, tá? Eu espero aí ajudar alguém, tá? Com essa videoaula. E, gente, é o seguinte, já tem bastante, já eu estive dando uma olhada aí, tem vários mesmo, vários canais que já tem videoaula desse modelinho, tá? Eu não sei quem foi que criou esse modelo, tá? Para estar dando aí os créditos, porque tem aí vários canais, tá? Mas eu acho assim, cada um tem uma forma de explicar, né? Cada um tem aí a... Os seguidores também são diferentes, né? Então, eu creio que vai estar ajudando muita gente, porque eu tive bastante pedido para estar gravando videoaula dele, tá? As informações dele, gente, é a seguinte, ele mediu 38 cm, tá? A medida padrão aí do suplá é entre 35 e 38 cm. Esse aqui, ele mediu 38 cm, o meu, eu fiz ele com o barbante número 6. E a agulha é a agulha 3.50, tá? Para não ficar aí aquela peça grosseira, já que ela é feita com fio 6, tá? Não se preocupe, não fica uma peça grosseira, tá bom? Ele vai ficar bem... Ele vai ficar delicado, sim, tá? Para estar usando aí na mesa. Então, ele não está focando, gente, a cor certinha, mas ele é um laranja tão lindo. Depois, quando terminar, eu vou gravar mostrando para vocês... Vou fazer um vídeo, gravar com a câmera para ver se foca a cor melhor, tá? Porque ele está mudando de cor. Essa câmera aqui é meia... Tá? Mas ele é um laranja bem forte mesmo. Então, gente... Ah, que eu queria passar para vocês outra coisa, gente. Ele é bem econômico, tá? Ele gasta pouco. Deixa eu estar dobrando um aqui e vou estar pesando aqui para vocês verem. É... Quantidade de fio que vai gastar, que você vai precisar para estar fazendo cada peça, tá? Vou estar pesando aqui para vocês. Eu nem pesei ainda, na verdade, tá? Vou estar pesando agora... 118 gramas, tá? Então, preparem 120 gramas aí para cada um, tá bom? E com 1 quilo, gente, eu faço 6 supply e ainda sobra linha, viu? Faço 6 e ainda sobra, acho que dá até um tapete, a quantidade que sobra. Vou fazer um vídeo mostrando e mostro a quantidade de linha que sobrou, tá bom? Então, vamos lá, gente. Prepara os materiais para a gente começar. Então, gente, vou pegar aqui o meu fio, tá? Novamente, vou explicar. Estou usando aqui o fio 6, a agulha 3.50, ok? Esse aqui, gente, é o laranja da Eco Brasil, tá bom? Então, eu pego assim, olha, sobrando um pouco de fio, para não estar fazendo aquele anel mágico, tá? Mas cada um tem a sua forma de fazer. Se você preferir estar fazendo aí as correntinhas e unindo com ponto baixíssimo, tá? Pode estar fazendo também, né? Porque eu faço dessa forma, porque eu gosto dele aqui, olha, bem fechadinho aqui o meio, ó. Depois que termina, eu fecho e arremato e ele fica assim, olha, bem fechadinho. E se você fizer com as correntinhas, você não vai conseguir fechar ele para ficar assim, né? Então, olha, eu deixo assim sobrar uns passos de fio e faço assim, ó. Enrolo ele, fazendo tipo um izinho na minha mão, né? Passa a agulha aqui dentro, puxo o fio e começo a fazer as correntinhas, tá? Olha, uma corrente, duas correntes, três correntes. Formei aqui o meu primeiro ponto alto. Mais uma corrente de separação, tá? Portanto, aí, quatro correntes. E aqui dentro, eu vou continuar trabalhando um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Tá? Vou fazer isso por 12 vezes, tá? Porque eu preciso aqui, olha, contando com esse, eu preciso aqui de um total de 12 pontos altos separados por apenas uma corrente, tá? 12 pontos altos. Pausem o vídeo, eu vou fazer o meu, faço o de vocês e já vou passar a próxima carreira. Então, gente, olha, eu trabalhei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos, tá? E aqui, olha, tem uma correntinha de separação entre cada ponto alto. Então, fiz. Aí, o que que eu faço, gente? Eu vou tá puxando esse fio aqui, ó, que tem a pontinha. Vou segurar firme aqui com o dedo no último ponto alto e vou tá puxando esse fio aqui, tá? Pra ele tá fechando aqui esse miolinho. Vou passar o fio pra parte de trás. Por enquanto, eu vou, eu não arremato, tá? Mas se você já quiser arrematar, tudo bem. Que é o seu critério. Mas o meu, eu arremato só depois da peça pronta, que eu já faço o arremate daqui e o lado do bico, tá? Então, cada um tem a sua forma de fazer. Fiz aqui uma corrente e vou tá unindo aqui, olha, com um ponto baixíssimo. Lembrando que, como eu fiz quatro pontos altos, eu vou contar aqui uma correntinha. E venho aqui na segunda, tá? Já tá fechando com um ponto baixíssimo. Ou então, você começa a contar de baixo pra cima, na terceira correntinha você faz o ponto baixíssimo. Daí, você faz mais um ponto baixo aqui, ó. Um ponto baixíssimo, aliás, tá? No espaço. Vou trabalhar apenas dentro desses espaços, tá? Não em segundo ponto alto, gente. Apenas dentro de cada espacinho desse que a gente vai tá trabalhando. Em todas as carreiras. É, aqui agora, como na carreira anterior trabalhamos um ponto alto, nessa carreira vamos trabalhar dois pontos altos, tá? É, faço aqui três correntes, mais um ponto alto aqui dentro. Uma corrente de separação, apenas. E no próximo, dois pontos altos. Dois pontos altos. Uma corrente, novamente, no próximo espaço, mais dois pontos altos. Vou trabalhar, sim, por toda essa carreira. Dessa seguinte forma, ó. Duas correntes, uma corrente, perdão, gente, uma corrente e dois pontos altos. Uma corrente e dois pontos altos, tá? Sempre aqui dentro desse espaço de uma corrente que a gente deixou aqui na carreira anterior. Então, vou fazer aqui a minha carreira e volto na próxima pra passar pra vocês. Prontinho, terminei aqui a minha carreira. Fiz aqui uma última corrente, né? E vou tá unindo aqui na terceira corrente, vou tá unindo com um ponto baixíssimo. Pra finalizar aqui a carreira. Dou aqui, gente, olha, pontinhos baixíssimos até chegar no próximo espacinho, tá? Fiz aqui dois pontos baixíssimos. Chegou no espaço, vou começar a trabalhar a terceira carreira. Uma, duas, três correntes, mais dois pontos altos. Uma corrente novamente e aqui no próximo espaço, olha. Deixa eu focar bem aqui no próximo espaço, mais três pontos altos. Gente, esse modelinho aqui, olha, qualquer época do ano é venda na certa. Você pode tá fazendo pronta entrega, o joguinho de seis peças é venda na certa, gente, tá? Você não fica com ele em casa, eu tenho certeza. Vende bastante mesmo. Olha, três pontos altos, uma corrente. Três pontos altos, uma corrente, tá? Vou trabalhar dessa forma por toda essa carreira. Vou terminar a minha e volto pra passar a próxima pra vocês. Prontinho. Pra me finalizar aqui minha carreira, fiz aqui uma corrente. Vou tá unindo aqui, olha, com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vou fazer pontinhos baixíssimos até chegar aqui no próximo espaço, tá? Olha, dois, três pontos baixíssimos, tá? Cheguei aqui nesse espaço, é onde eu vou tá trabalhando lequinhos agora, tá? De dois pontos altos, separados por apenas uma corrente. E novamente, mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço, tá? Olha, ficou aqui o lequinho, ó. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Pra pular pro próximo bloquinho, vamos fazer apenas uma corrente, tá? Vamos aqui direto no próximo espaço e fazer mais outro lequinho com dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos, tá? Vou trabalhar assim por toda essa carreira e volto pra passar a próxima carreira pra vocês. Terminei aqui a minha quarta carreira. Fechei aqui, olha, com um ponto baixíssimo. Vou tá caminhando até o próximo espacinho aqui, olha, do meio do leque. Vou tá caminhando com ponto baixíssimo também, tá? Vou fazer um e um aqui dentro. Novamente, três correntes pra formar o primeiro ponto alto. E vou trabalhar mais um ponto alto aqui dentro. Uma corrente de separação, venho aqui no próximo espaço, faço mais dois pontos altos. Novamente, uma corrente. E aqui, olha, no meio do leque, faço mais dois pontos altos. E vou continuar dessa forma por toda a minha carreira, tá? Quando encerrar aqui, volto pra passar a próxima pra vocês. Olha, terminei aqui a próxima carreira, né, que eu tava fazendo. Vou caminhar novamente com ponto baixíssimo até o próximo espaço. Nesse espaço, eu vou trabalhar, na carreira anterior, trabalhamos dois. Agora, vamos trabalhar três pontos altos, tá? Esses aumentos aqui, gente, é pra ele não enrolar. Se caso o seu estiver emulando, é só soltar mais uma correntinha, tá? No espaço. Mas eu creio que não vai dar problema, não, porque o meu não... O meu fica retinho quando coloca ele na mesa. Três pontos altos, uma corrente. Três pontos altos, uma corrente. Só isso que vamos estar fazendo nessa carreira. Todinha dessa forma, tá? Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Então, gente, olha como tá ficando, ó, retinho, tá vendo? Ele não tá enrolando. E eu trabalhei aqui a sexta carreira, tá? Estamos indo agora pra sétima carreira. Então, vou caminhar aqui de ponto baixíssimo até chegar no próximo espaço, tá? Aqui, ó, cheguei no próximo espaço. Agora, vou subir três correntes. E vou, novamente, tá fazendo três pontos altos. Só que na carreira anterior, trabalhamos uma corrente. Agora, vamos trabalhar aqui duas correntes de separação, tá? A única diferença da carreira anterior é uma correntinha a mais. Três pontos altos, duas correntes. E assim, vou fazer até o final da minha carreira. Então, terminei aqui a carreira, vou tá subindo com... Ah, caminhei aqui com pontos baixíssimos até chegar no próximo espaço. Fiz três correntes, né, pra ser meu primeiro ponto alto. E fiz aqui dois pontos altos, uma corrente de separação. E, novamente, aqui no mesmo espaço, vou tá trabalhando mais dois pontos altos. E aqui, pra passar pro próximo espaço, pra tá fazendo outro leque, eu faço apenas uma corrente. Dois pontos altos, uma corrente, mais dois pontos altos. E, novamente, uma corrente de separação. Vou trabalhar toda a carreira dessa forma, vou passar a próxima pra vocês. Então, encerrei aqui a oitava carreira, tá? Tô indo agora pra nona, caminhei com pontos baixíssimos daqui até chegar aqui, olha, nesse espaço aqui do leque. Vou fazer três correntes e um ponto alto aqui nesse espaço. Uma corrente de separação, aqui no próximo espaço, vou trabalhar mais dois pontos altos. Novamente, uma corrente, no próximo espaço, dois pontos altos. Vou trabalhar assim por toda essa carreira. Quando eu terminar a minha, eu volto pra passar a próxima pra vocês. Então, eu já terminei aquela carreira. Caminhei aqui com pontos baixíssimos daqui até aqui, olha, no próximo espaço. Novamente, três correntes, mais um ponto alto. Vou repetir a carreira anterior, tá? Separados por uma corrente. Vem no próximo espaço, mais dois pontos altos. Separados por uma corrente, novamente. Vou trabalhar toda essa carreira dessa forma e venho pra passar o bico pra vocês. Olha, terminei aqui a carreira. Agora, eu vou tá começando o bico, tá? Vou tá fazendo aqui as alcinhas pra tá trabalhando o bico. É, caminhei com ponto baixíssimo até chegar no próximo espaço. E agora, eu vou trabalhar assim, olha. Cinco correntes na primeira alcinha. São, é uma alcinha com cinco correntes. Aí, você vem aqui, ó, no próximo espaço, faça um ponto baixo. Agora, três correntes apenas. Vem no próximo espaço e faça um ponto baixo. Cinco correntes, novamente. E fecha no próximo ponto baixo com um ponto... Fecha no próximo ponto com um ponto baixo. Agora, novamente, três correntes, um ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma por toda essa carreira, gente. Olha, deixa eu explicar pra vocês melhor. Uma alcinha de cinco correntes, uma alcinha com três correntes, tá? Porque nessa alcinha de cinco correntes, vamos trabalhar oito pontos altos depois. E nessa aqui, olha, eu preciso dela menor, porque eu vou tá prendendo aqui com ponto baixo, tá? Então, pra ficar aquelas ondinhas bonitinhas do mico, tá? Então, trabalhe uma com cinco correntes, a outra com três. A próxima com cinco, a outra com três. Olha, pode fazer tranquilo que vai dar certinho, gente. Quando chegar aqui, olha, vai tá aqui, olha, de três correntes pra tá unindo aqui, tá bom? Vai dar certinho, não vai faltar ponto nenhum. Vou fazer a minha e volto pra passar a última parte pra vocês. Então, terminei aqui a carreira com as alcinhas, tá? Pra gente tá fazendo o bico. É, aqui, olha, caminhei, deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Né? Encerrei aqui, ó, três correntes, né? E aqui, eu fiz um ponto baixíssimo pra tá entrando já nessa alça de cinco correntes. Aí, eu vou trabalhar aqui três pontos altos. Três correntes, perdão. Três correntes. E aqui, olha, um total de oito pontos altos, tá? Nessa alcinha de cinco correntes, na alcinha maior. É, quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete com essa, oito agora. Aqui, olha, oito pontos altos, né? E aqui, nessa próxima, eu venho aqui, olha, no meio, tá? Se você quiser, pode vir aqui também, mas eu acho que fica mais bonitinho, mais fechadinho. E a ondinha fica mais perfeitinha se você tá fazendo ponto baixo aqui, ó. Tá? Faça um ponto baixo aqui. E já vai direto aqui pra carreira de cinco correntes novamente, tá? Pra alcinha de cinco correntes. E faça mais oito pontos altos. Vou trabalhar assim, gente, por toda a carreira. Terminando, é somente você cortar o fio, fazer o arremate daqui e da parte do meio, que eu falei pra vocês. E tá pronto aí o seu suplá, tá bom? Aí, é só você fazer mais peça, montar o seu joguinho e colocar a venda, tá? Já fiz vídeo aqui no canal, mostrando como eu faço as minhas vendas, tá? Por onde eu vendo. É. Olha, oito pontos altos, né? No próximo aqui, ó, na alcinha pequena de correntes, você vem aqui, olha, no ponto aqui e faça um ponto baixo. Aí, ó. Tá vendo que ficou as ondinhas perfeitas do bico? Gente, é muito simples, muito fácil e lindo, tá bom? Recomendo que você faça pra tá vendendo aí pronta a entrega. E se você fizer um post na internet, tá? No Facebook, no status do Zap, que você vai tá vendendo rapidinho, vai tá recebendo aí bastante de comenda, tenho certeza, tá? Boas vendas aí pra todos vocês. Vou tá encerrando aqui essa videoaula. Espero aí que vocês consigam fazer. Se vocês fizerem, me marquem no Instagram com a hashtag Crochês da Adri, tá bom? Pra me ver, eu vou tá repostando aí. É, pra tá ajudando aí a divulgar seu trabalho, tá bom? Vou ficar muito feliz aí de ver a fotinha das peças que vocês fizeram através da minha videoaula, tá? Muito obrigada a todos vocês. E amanhã, amanhã, gente, eu vou tá gravando pra vocês a videoaula de um outro modelo de suplá. Que eu achei muito lindo, tá? Dá pra tá fazendo aí colorido, que fica muito lindo também. Vou mostrar a fotinha pra vocês depois na videoaula de amanhã. E vou tá ensinando também o passo a passo, tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada a todos vocês. E até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.